Música Fala Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo pra você Muito bem-vindo ao canal Pra você que já acompanha, tamo junto E pra você que ainda não conhece o canal Não acompanha o Dunia Clica naquele botãozinho de se inscrever e deixa aquele like Pra fortalecer, porque se você faz parte Do mundo do Narguile Você também faz parte do Dunia Ruka Gui, qual é o tema Do vídeo de hoje? Dr. Ruka Galera, a Dr. Ruka Ela trabalha atualmente com 4 acessórios Que é Roche, Prato, Abafador E as Piteirinhas No vídeo de hoje a gente vai apresentar apenas 2 Que é pra gente poder destacar tudo bonitinho Pra vocês conhecerem detalhe por detalhe Dos produtos E em outro vídeo a gente destaca mais 2 No vídeo de hoje então Quais vão ser os acessórios destacados? O Roche E o Prato Da Dr. Ruka Vamos primeiro Antes de começar A falar sobre a Dr. Mostrar o que a gente está degustando Qual setup a gente está usando No vídeo de hoje Que é A Steam Tanger Da Nay Com 3 pedrinhas de carvão Da Chef Ruka E não vamos esquecer Do alumínio General Foil General Ruka O nosso patrocinador oficial do canal Aqui em cima vai ter um card Pra vocês poderem ver o vídeo Sobre esse alumínio Que esse alumínio é foda Mas enfim Todo mundo já conheceu Já sabe que a gente está degustando hoje Então vamos partir Para o primeiro acessório O Prato Como vocês estão vendo aí A Dr. tem uma variedade bem bacana De cores Os pratos da Dr. Que é roxo Tem dourado Tem preto Tem outras cores Que eu ainda não recebi Mas Tem todas as cores Que vocês imaginarem Rosa Acho que até branco Se não me engano tem O Prato da Dr. Ele assemelha bem Ao Prato Grande da Wiley A diferença é o que? O Prato da Dr. Ela tem bordas Um pouco mais elevadas Na parte de cima O que traz Na minha opinião Pra quem olha De frente pro Nagui Uma estética Mais bonita Até porque O Prato dependendo Como eu uso Num fundo preto Ele acaba Não se destacando muito Porque quando eu uso Um prato fino Ele se mistura Com o fundo Agora O da Dr. Você já consegue Dar uma olhada E ver que tem um prato Então No meu ponto de vista Traz uma estética Um pouco mais bonita Sem contar Que A eficiência dele É muito maior Porque por exemplo Se eu bater na mesa Alguma coisa assim E o carvão Vier a cair Do roche Ele cai no prato Então evita Que ele caia no chão E faça aquela zona Aquela sujeira Que você queime O tapete Da sua mãe Enfim Então o prato É bem padrãozinho Liso Com o logo da Dr. Em alguns pratos Gravado a laser E em outros Diretamente no prato Como eu estou mostrando Aí no vídeo Tá Agora vamos falar Desse roche O que falar Desse roche Que eu conheço Há tão pouco tempo E considero Pacas O roche da Dr. Ele é um roche Médio A estética dele Como eu estou mostrando Nesse branco Estou usando o branco Para mostrar Porque ele se destaca Melhor no fundo preto O roche branco Ele é quadrado Na parte de baixo Mas ele não é Um quadrado chapado Ele é um quadrado Fazendo curvas Até a cuba Uma cuba arredondada Na parte de baixo Vamos dizer assim É um roche médio Com uma cuba Pequena Significativa Não vou dizer pequena Pequena Porque se você for comparar Com o Seven Eagle Enfim Daqueles de fumar Tangiers Ele é um pouquinho maior Mas é um roche pequeno Sim A cuba dele É média Não é uma cuba Tão rasa Quanto um DR Made Então Vamos dizer Que é padrão Em relação ao profundidade Porque ele não é tão fundo E também não é tão raso No pino central Ele é da grossura Mais ou menos De um dedo indicador Então é um fluxo padrão Tem quatro pequenos rasgos No pino central Que é somente Para auxiliar No fluxo E as bordas dele É uma borda Muito flexível Eu que não sou muito bom Esticando alumínio Estico o alumínio Com muita facilidade Então Um ponto Muito significativo Para a doctor Porque é um roche De fácil acesso Para qualquer tipo De pessoa Qual é o material Usado nesse roche Cerâmica branca Ele é uma cerâmica branca Com um revestimento De pintura Esmaltada Então é feito assim É feita a queima Da cerâmica Para ser feito Formato É feito o formato O rolo E depois é feito Uma queima Depois vem a pintura E depois é feito Outra queima por cima Então você não vai ter Dor de cabeça Em relação a pintura sair A pintura Ela é muito resistente E na parte Inferior dele Na parte de baixo Tem o logo Da doctor Gravado Também Numa pintura Dourada Dando um toque Final Nessa estética Show de bola E na parte De dentro Dele Também na parte Inferior Aqui encaixa No narguile Ele é A cerâmica Crua Então a vedação Fica muito Boa Mas tá aqui A pergunta Que você deve estar Se fazendo É um roche Meio padrão Um prato Meio padrão Qual O que diferencia A doctor De uma marca Sei lá Muito famosa Que tem no mercado E tudo mais O custo-benefício Porque além de ser Dois acessórios De extrema eficiência Porque é um roche Que você dificilmente Vai errar E o prato Dificilmente vai fazer Com que o seu narguile Deixe com que o seu Carvão caia no chão O custo do prato Atualmente Tá entre 25 De 20 A 25 30 reais O prato E o roche Tá de 25 A 35 reais Então Independente Do setup Que você tenha Você consegue Comprar um roche E um prato De acordo Com o seu setup E você não Tem aquela coisa De ter que ficar Juntando dinheiro O ano inteiro Pra conseguir comprar Aquele prato caro E tudo mais Porque é um prato De extrema De extremo Custo-benefício Como vocês estão vendo Em relação Ao fluxo De fumaça Tem muito a ver Com o preparo Mas o fluxo É muito grande Tá Porque é realmente Um roche Muito eficiente Gui Qual é a média Mais ou menos De essência Qual a quantidade De essência Mais ou menos Que vai nesse roche Olha Eu não cheguei a pesar Mas eu arriscaria A dizer assim De 9 a 10 gramas De essência Que é uma quantia Muito Assim É muito econômico Na quantidade De essência Então A análise Desses dois acessórios Fica por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Já sabe Clica naquele botãozinho De curtir E deixa nos comentários A sua sugestão Nesse lado Esquerdo do vídeo Vai ter alguns canais Parceiros E aqui no lado direito Vai ter algumas outras Sugestões De vídeos Aqui no canal Pra você conhecer Um pouquinho mais Do conteúdo Que o Dunia Tem a oferecer Vídeo de hoje Fica por aqui E vamos que vamos Família Dunia